Cara, foi ontem basicamente que eu trouxe o vídeo aqui dos lançamentos de outubro né E eu fiquei aqui meio que impressionado como eu deixei passar este jogo que é o asterisco Curse of the Stars Esse jogo que lança agora dia 11 de outubro E eu não estava sabendo desse Soulslike Até o inscrito comentar sobre eu ver o quão interessante e depois de jogar demo o quão bom tá esse jogo De fato esse jogo me impressionou bastante E hoje a gente vai falar um pouquinho dele Ele vai sair agora, vai sair aí pra todas as plataformas com exceção do Nintendo Switch Então saiba Playstation 4, PS5, PC E se você tem um PC ele tá com uma demo gratuita lá na Steam Então você pode testar você mesmo e você confirmar aí as coisas que eu tô falando Vamos falar do asterisco e porque eu achei esse jogo tão bom e muito promissor aí quando ele sair Vambora pro vídeo Nesse jogo nós vamos controlar essa personagem e vamos explorar a cidade, o mundo ali de Alphys Que é um local né, cheio de magias e maravilhas Que é inspirado inclusive na Roma Antiga E assim logo no começo do jogo a gente já é apresentado ali o combatezinho nessa demo E cara, vamos falar logo do combate que assim, é tudo que a gente tem pra falar desse jogo Vocês veem aqui, se vocês acompanham todos os vídeos que eu falo no canal dos jogos Souls Tem uma coisa que eu reclamo um pouco em alguns jogos Souls Indies Que é a questão da confiabilidade da esquiva Sabe, muitos jogos Souls você não se sente muito confortável em usar a esquiva A esquiva às vezes parece um pouco truncadinha Às vezes parece que a hitbox não fica muito boa de algumas esquivas E eu reclamei isso bastante no Timeisia quando eu joguei a demo E cara, esse jogo me passou um feeling excelente nesse quesito Você consegue usar muito bem a esquiva É um tipo de jogo que você consegue Se você quiser só jogar usando a esquiva Assim você precisa usar o escudo A esquiva é extremamente confiável nesse jogo E isso me deixou muito assim, tipo, animado pra ver o lançamento desse jogo É porque, cara, ele tá sendo desenvolvido por uma empresa pequena Tá sendo distribuído pela Tiny Studios Eu fui ver aqui na Steam Parece que o estúdio que tá fazendo, que é a Acme Não tem nenhum jogo lançado na Steam Eu nem sei se esses caras tem outro projeto, sabe E pra um possível primeiro projeto Nossa, cara, esse jogo está muito bem feito Em muito esquisito, tá Então o primeiro ponto positivo aqui Que me deixou ali mais animado com o jogo Foi na questão da esquiva O combate é bem semelhante ao jogo Souls Que você tem o ataque fraco, o ataque forte Você pode usar ali o escudo Você tem algumas magias que você pode utilizar E você tem todo esse esquema de progressão Que são levels ali interconectados Onde você encontra inimigos Bosses e esses inimigos dropam As alminhas ali que a gente chama E você pode usar isso pra algumas coisas Como também, né, quando você falece Você volta num local que você ativou ali E os inimigos todos do mapa renascem Onde você precisa explorar Tem um modo história desse jogo Que é uma versão mais fácil Eu cliquei no modo padrão lá Que simplesmente foi o modo normal do jogo E a dificuldade é ok, tá Se você deixar... é tipo bem Souls mesmo Se você deixar juntar muito inimigo Vai dar ruim pra você Mas se você gerenciar bem o combate Né, quem aí já conhece o jogo Souls Vai ser bem tranquilo O que eu vi que esse jogo tem de diferente Assim, diferente do Souls, né É que ele possui um sistema de habilidades Um pouco diferente Ele mescla esse combate Souls Com os jogos mais de aventura Sabe, aqueles jogos que a gente derrota os inimigos A gente ganha pontos E esses pontos você tem uma arvorezinha de habilidades E existem meio que três formas De você evoluir o seu personagem Uma delas é usando a árvore de habilidades Que de fato você desbloqueia Algumas habilidades novas que podem ser usadas no menu Essas habilidades funcionam mais ou menos como magias mesmo Então você clica e você tem um atalho Pra essas magias que você pode usar Elas são bem úteis Você tem uma barra de mana pra isso Essas magias elas são fora de você precisar usar um cajado Pra usar elas, né Você pode usar ela com qualquer arma que você esteja usando Existe uma habilidade de perks também Que é uma mini árvore de habilidade Onde você desbloqueia várias coisinhas passivas E existe também uma outra Que são ali pontos de atributos Que eu vi eles são três Que um aumenta o HP Outro aumenta eu acho que a sua velocidade E um aumenta o seu ataque Então você tem essas três formas de você evoluir o seu personagem E você derrota ali os monstros E você vai ganhando isso Existe uma boa variedade de inimigos nessa demo E que se o jogo se mantém até o final é muito legal Eu vi também depois alguns teasers Mostrando outros chefes Outros inimigos E realmente eles são bem diferentes Esta área inicial do jogo Ela é meio floresta, né Então os inimigos são muito estilos animais ali Mas eu vi que existem cavaleiros Essas paradas Mais pra dentro do jogo O que é interessante E no quesito armamento também A gente tem uma variedade de armas Eu não sei se essas armítias aí A gente vai conseguindo no decorrer do jogo E nessa demo a gente já começa com esse pacote de armas Mas existe uma variedade interessante Existe por exemplo a espada e o escudo Existe o martelo que você pode usar Existe a lança Existe o cajado Esse cajado solta magias a distância Essas magias são bolas mágicas De ataque mágico a distância Padrão do cajado Porque as magias Você pode usar com qualquer arma Como eu falei Existe as adagas também Por exemplo Então pode ser que exista Mais variedade de armas Mas existem essas daí Já nesta demo E elas funcionam muito bem Ah tem uns punhozinhos também Elas funcionam muito bem No que se propõe Elas mudam obviamente O moveset do personagem Umas são mais lentas Outras são mais rápidas Mas todas são bem Legalzinhas Bem feitinhas Assim como o jogo por um todo É muito bem feito Na questão gráfica e artística Ele me lembra um pouquinho O Kena O Bridge of Spirits Não tem muito daquele charme Porque o estúdio do Kena É um estúdio que sabia ali Era especializado em fazer Aquele tipo de gráfico A animação Mas não é um gráfico Que deixa a desejar Inclusive está sendo desenvolvido Na Real Engine 4 Esse jogo E são gráficos bem legais Mas eu estou repetindo É um estúdio Extremamente pequeno Que está desenvolvendo Esse jogo Eu até cheguei a buscar Que eu não vi Não existe nenhum veterano Eu acho De outra empresa E tal Então cara É um trabalho Muito legal E que está sendo Muito bem feito E o combate Ele realmente superou Muito minhas expectativas É um combate No nível de alguns jogos Triple A Como eles fazem Diferente de muitos Souls Like Que não conseguem Manter Esse ritmo Ou esse combate Fluido E até harmônico O combate Às vezes ele lembra Tem um pouco uma dança O inimigo ataca Você tem que esquivar E o negócio Tem que funcionar Tem que encaixar Uma coisa na outra E esse jogo Ele sabe fazer isso Bem Na questão dos pontos negativos Que eu pude observar Nesta demo Primeiro Foi a questão Da estabilidade Embora o jogo Rode ok Eu senti Alguns momentinhos Um slagzinho Aquelas quedinhas de frame E espero que isso Seja algo Resolvido No lançamento Do jogo Isso porque A maioria das áreas Do início É mais corredores Fechados Então Se ali Está dando Alguns probleminhas Se tiver Algumas áreas Muito expansivas Pode ser Que isso atrapalhe Um pouco A questão Da otimização Do game E um outro problema É que muitos jogos Desse estilo Sofrem Eles sofrem Também Que é a bendita Da câmera Nossa Teve muitos momentos Que simplesmente O bichão Ficava na minha cara Não conseguia ver O inimigo E a câmera Dava uma trollada No jogador Cara Os jogos Da própria From Software Tem um pouco Desse problema De câmeras O Seafoot É muito Esse problema De câmeras E esse aqui Eu senti Que sim A câmera Dá uma prejudicada Na gameplay Em alguns momentos É aquele jogo Que você tem Que evitar um pouco Ficar ali Naqueles cantinhos Ser encurralado Por inimigo Em cantos Principalmente Em chefes Que são grandes Na tela Eles podem atrapalhar Um pouquinho Então esses Daí são os dois pontos Negativos E esse é o jogo Que sai 11 de Outrobo Asterisgos Aí Vou tentar trazer Uma review Pra vocês Se possível E no mais É isso Mas queridos Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijinho Um abraço Até a próxima Um beijo No popô E fui